Fala galera, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo aqui no canal Nerd de Android E no vídeo de hoje pessoal, a gente vai dar uma dica pra você que tem um Moto G8 E simplesmente o aparelho desligou galera, ele não liga mais, certo? Desligou em total, você aperta o botão aí de power e ele não liga nada Não dá nem sinal de vida né galera? Então, é muito simples pessoal, você vai vir aqui com o aparelho em mão Você vai apertar o botão power e o botão volume mais, certo? Os dois ao mesmo tempo, você vai apertar, ó Os dois ao mesmo tempo, ele vai dar um boot E aí vai ligar o seu dispositivo, ok? Galera, isso pode ocorrer do dispositivo desligar e não querer ligar mais Por conta que às vezes descarrega total né galera? Então, eu não aconselho você deixar o seu smartphone aí chegar a 0% aí de bateria, certo? Sempre que eu não tiver ali 10%, você já coloca logo pra carregar galera, ok? Porque é bem complicado você deixar zerar, certo? Pode prejudicar bastante aí o seu dispositivo Outra dica galera, se essa não funcionar É você pegar, colocar o seu dispositivo no carregador, certo? E aí você faz a mesma coisa que eu fiz aqui, volume mais e botão power ao mesmo tempo Certo? Só que com o carregador Você faz isso, que aí essas duas dicas aí podem ajudar bastante vocês Então era isso galera, espero que tenha ajudado vocês Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal pra dar aquela força E valeu, fui! E valeu, fui! E valeu, fui!